Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui fazer mais um vídeo hoje para o canal aí da minha criação de galinhas, aqui como eu tinha feito outro dia, estou com uns... tem cinco galinhas aqui e o galo, tem três pela col, e uma carijó e uma preta que não são pela col e o galo. Aí tem as caixinhas, já estou juntando o ovo aqui, já juntei, acho umas três dúzias. Faz poucos dias que eu comprei. Esse aqui é o galinheiro grande que eu fiz, né? Coloquei a telinha, as ripinhas na frente, e lá em cima eu fiz para as pombas. Fiz o forrinho lá embaixo, daí em cima é um espaço legal. Estão lá no fundo, acho que dá para ver, vou aproximar aqui. Dá para ver ela lá. Olha ela lá. Aí já estão começando a querer, já estão se namorando, quase fazendo ovo já. Aqui eu fiz outro, outro galinheiro, acabei hoje de manhã. Aqui eu estou com um casal de galinha fina aqui. O frango que eu comprei agora semana passada e a galinha também. São meio arisquinho, um pouco arisco. Também no fundo lá. Ali. Dá para ver bem agora. Aqui eu fiz hoje. Acabei hoje, botei tela aqui na parte de cima. Vou dar uma clareada aqui na parte de cima e na frente eu coloquei tela. Fiz a sualhada, embaixo eu vou arrumar para fechar a choca. O galo é meio arisco um pouco. Aqui ó. Aí está o casal aí. Aqui eu fiz as portinhas bem bonitinhas. Aqui eu vou fazer repartimento aqui, só não tenho tábua agora para repartir. Mas eu vou fazer um repartimento aqui, fazer o repartimento para ficar dois esse galinha. Ele fica grandinho, fica dois passos grandes. Aqui está só um por enquanto. E para cá, para cá é do meu pai, que eu fiz para ele. Eu com tela também na frente aqui. Aqui já duas, três cascaras e a filha de caixa e tudo para elas botarem. ali também. Tem uma chocando lá e tem outra chocando aqui. Mas já descascou. E aqui tem um, que é meu também, que tem três ninhos aqui. Ali tem um, lá tem dois. Eu já estava botando ali agora. Aqui é a minha galinha fina daí. Vou tirar a raça e aqui eu fiz outro, que é para o pai. Também. Ali também tem um ninho, elas não estão botando ainda. Ficou tudo muito bom. Tudo feito, bastante espaço para criar a galinha. Lá em cima estão as minhas galinhas finas, que eu estou tirando para tirar a raça. E lá, aquele galinha que eu mostrei agora, aquele que eu fiz hoje lá, eu vou ter que fazer depois. Eu esqueci de fazer o puleiro, o puleirinho e botar uma caixinha para a galinha botar drento, para ela apanhar drento. Eu vou ter que fazer depois. São ariscas, vão se espantar, mas... Vou pedir para meu pai me ajudar ali, cuidar para eles não fugirem. E vou fazer. Ali eu fiz uma caixinha em cima da árvore. Aproveitei a forquinha da árvore ali. Para a galinha apanhar drento, para o meu ninho. Ficou bom. Aqui eu vou mostrar minha horta agora. Aqui é o carpim. Era para o grama. Aqui é o carpim. Fiz espaço limpo aqui e vou plantar. Aqui tem uma aguinha na vertente, no paraíso da bananeira aqui. Está forte ainda. O sol está quente, faz dia que não chove mais. O sol está... A aguinha está aguentando ainda. E aqui eu vou mostrar minha horta, que eu acabei hoje lá em cima. Acabei hoje esse espaço aí. Vou plantar. Agora é só esperar a chuva. Vou colocar a adobe e vou plantar já. Tem que colocar, senão as galinhas sortas. Não vem. Vou fazer um vídeo um pouco mais comprido hoje, se eu tenho tempo. Aqui é minha outra horta. Aí já está uma enorme a salada, já estou tirando. Já está até passando o ponto para essa salada. Olha aí. Aqui tem minha cebolinha. Minha salsinha lá. Olha aí. Aqui eu coloquei sombrite. Lá na outra eu não vou colocar. Lá vou plantar mais salsa, cebolinha, que gosta do sol. Não precisa sombrite. Não é igual alface, né? Olha aí o tamanho dos pés da alface. Olha aí. Está enorme. Tudo bonito. Vou ver se eu consigo mostrar as outras galinhas ali. Elas estão aqui embaixo da casa. Deixa eu ver o castão. Olha aí embaixo. Aí está o galo. O galo fino. Aqui tem outra. E aí tem outra. Esse aí eu vou tirar a raça. É isso aí então. Agradeço ao pessoal que se inscreveu no canal e que estão se inscrevendo. Deixa o like, deixa um comentário aí. Se tiver alguma dica aí, pode ficar à vontade. Tá bom? Então, em breve eu estarei fazendo mais outros vídeos. Quando eu plantar ali, vou estar mostrando. Vou adubar ela. Essa horta ali e vou plantar. Aqui não tem muita opção. É pouco espaço aqui. Eu estou improvisando ali. Eu improvisei, eu cerquei, eu enchi de terra e plantei. Que é do lado da casa minha, né? E aqui na frente da casa do meu pai. É bem encostadinho, né? Eu vou estar arrumando aqui já faz três meses. Só que nem três meses que estou aqui. Já fiz bastante coisa aqui. Estou ajeitando aqui. Está meio abandonado aqui. Estou ajeitando. Mas vai ficar bom. Ali eu quero fazer um... Esse espaço ali que tem aquelas bolsas ali. Fazer um espaço, um galopão para guarda-len. Que a gente tem ali amontoado na frente da casa ali. Pega um pouquinho de espaço. Está coberto com a lona, né? Eu vou estar fazendo ali. Tem que estar aquele monte de len. Aperta bananeira, um galopão. Para... Para estar colocando a len. É isso aí então pessoal. Valeu. Aquele abraço. Até mais.